Salve, salve amigos da Criptomoeda de ou Cripto na voz. Editor do canal The Cripto News, vamos com mais um vídeo. Hoje é um dia importante, onde vamos falar de um assunto extremamente sério. Nossos vídeos aqui, a gente tem uma comunidade bacana, sempre se comunicando dia após dia, não só a gente como outros, né? É um reflexo do que acontece no X ou no Twitter, ou seja, estamos sempre no Twitter aí, lendo as matérias e repassando aqui, de uma forma, de casa em casa, entre outros, né? Que também tem esse tipo de informações. É porque é uma informação que rola grande, muita gente não tem acesso, então a gente vem, pega de lá, troca uma ideia aqui, resumindo de uma forma bem bacana. Mas o que está acontecendo? O Twitter corre risco de ser desativado pelo motivo de a tal democracia, a tal Constituição de 88 brasileira, está sendo extremamente rasgada por uns personagens do Supremo Tribunal Federal, cujo comunismo, cujo PT, né? Lógico, vai falar que os caras não têm participação, mas será que não tem participação com o comunismo, com o lado extremista socialista? Tem, até porque foram indicados pelos presidentes que compactuam com a mesma sensação de repressão e regulamentação dos meios de comunicação. Ou seja, quando a Lava Jato fez sucesso aqui no Brasil, o que levou muita gente a saber dos esquemas de corrupção, do petismo, foi a internet, né? Muita gente acabou tendo acesso, inclusive, às provas, tá? Então, tem que regular, né? Tem que regulamentar os meios de comunicação para que a rapaziada não tenha mais acesso e a brincadeira começa a rolar de novo, né? Até porque hoje tudo rola para lá e para cá. Mas o que o Elon Musk e o que o Twitter tem a ver com isso? Olha, geralmente, aqui no Twitter é uma das maiores redes sociais de comunicação, onde a informação vem em primeira mão e geralmente não tem censura. Elon Musk fez a aquisição do Twitter, comprou o Twitter com motivo de defender a liberdade de expressão amplamente o mundo todo para que todos pudessem usar de maneira justa. Países comunistas não liberam o uso do Twitter, sendo até crime. você usar. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, ele quer suspender, tirar o Twitter do ar. Isso levou a uma nova guerra entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal frente dessa repressão, a liberdade, né? de comunicação, de expressão, né? Aí, no Brasil, ele basicamente anda cortando a rapaziada, no qual ele não gosta ou está dizendo alguma coisa contra os princípios dele. É o tal juiz extremamente parcial, que acusa as pessoas aí de ações criminosas ou milícias digitais, quando, na verdade, é ele mesmo praticando um crime grave, né? No qual, representando o Supremo Tribunal Federal, a justiça, né? Aí, brasileira, a maior casa da justiça, acaba agindo como um criminoso indireto. Elon Musk, basicamente, está batendo de frente, marcando ele toda hora, apresentando algumas provas do que ele anda esclarecendo, né? Do que ele anda deixando em evidência sobre repressão a alguns parlamentares brasileiros, a alguns jornalistas, agindo parcialmente, inteiramente, mesmo, aí, no Brasil. E agora, Elon Musk comprou essa briga, só que é uma briga grande. Alexandre de Moraes, como ministro supremo, tem um milhão de seguidores só, e ele vai agindo do jeito descarado que ele age. Já o Elon Musk tem 180 milhões de seguidores, e é visto pelo mundo todo. Então, as ações de ministro, aí, vamos dizer que não tem tanta magnitude quanto as ações do Elon Musk. Ele resolveu comprar essa briga, agora, o povo não tem como falar que é um bolsonarismo, e sim uma pessoa que nem é brasileiro, brigando pela liberdade de expressão do próprio Brasil, né? Bom, está aí. O Alexandre de Moraes querendo suspender o Twitter do Brasil, ou proibir o uso do Twitter no Brasil, a galera já publicando sobre o uso de VPN como solução, caso o Twitter seja suspenso, mas eu acredito que o juiz ainda vai à frente e vai querer multar quem for pego usando o Twitter, ou seja, agindo de uma forma extremamente totalitária. O que pode acontecer em relação a isso? Pode acontecer a fato. O fim do juiz pode estar próximo, né? Não a vida, que não é ameaça nem nada, mas pelo que anda acontecendo, no mínimo, aí, um impeachment, ou, no mínimo, aí, uma deixa de cargo, uma resignação. Hoje, no mundo militar, passando a informação, segundo Elon Musk, aí, no Twitter, no Ex, né? recebia ordens emitidas pelo juiz Alexandre de Moraes para suspender contas de parlamentares e jornalistas brasileiros, acompanhadas a instruções que proibiam o Twitter e dizer, né? Fala lá que eles quebraram aí o descumprimento das regras da comunidade. Na verdade, não tinha isso. Mas o que convidou é o mesmo aí para um debate, mas o mesmo correu. Bom, é isso. Moraes, ele caiu em cima de muitos, aí, de muitas empresas, né? De muitas redes de comunicação. Muitos aceitaram, muitos têm medo, né? Prefere estar com aquela galera, ele movimentando, tal, o dinheiro e tudo mais. Outros não aceitaram. Comparado a Elon Musk, Moraes acaba sendo uma formiga. Seu comentário é de extrema importância para esse canal. Até o próximo vídeo. Valeu!